Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2017. Eu vou fazer agora a questão 48. A questão diz assim, na refração da luz, possibilita o entendimento de muitos fenômenos comuns no nosso dia a dia, como a aparente profundidade menor de uma piscina, as miragens nas rodovias em dias quentes e o arco-íris. Sendo assim, analise as afirmativas referentes à ótica geométrica, analisando a seguir a opção correta. Bom, olha só. Antes de a gente resolver a questão, eu vou lembrar com vocês alguns conceitos de refração da luz. Então, olha só. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um dióptro, que seria a superfície que divide dois meios, certo? E aí aqui a gente pode ter o seguinte, olha só. A refração, a gente pode entender como é um fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para outro. Tá? Variando a sua velocidade. Então, quando um feixe de luz incide numa superfície, a gente vem aqui e constrói a reta normal. A reta normal, ela vai ser sempre perpendicular à superfície. E o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, eu vou chamar de ângulo de incidência. E entre o raio refratado e a normal, ângulo de refração. Beleza? Então, o que acontece? Se o raio de luz vai do ar para a água, a tendência é que ele se aproxime da reta normal. Por isso que quando a gente olha um peixe dentro da água, ele fica mais perto da superfície do que realmente ele está. E o contrário também é verdadeiro. Quando você olha da água para o ar, você vê os objetos mais altos do que realmente eles estão. Beleza? Então, isso tudo é causado pela refração da luz. Então, a gente pode dizer o seguinte, que quando um peixe de luz passa de um meio de menor índice de refração para um de maior índice de refração, o raio de luz vai se aproximar da normal e vai ocorrer a alteração na sua velocidade. Outra situação também é interessante, é quando você olha de cima o peixe, o raio de luz não vai sofrer desvios, porque ele vai estar perpendicular à superfície. Então, raios de luz perpendiculares à superfície não sofrem desvios, porém, a velocidade da luz vai sofrer alteração, porque ela vai estar mudando de meio. Beleza? Então, olha só. Analisa aqui o primeiro item. A refração da luz é o desvio da luz ao atravessar a fronteira entre dois meios. Não é somente isso, né? Altera a velocidade e outras coisas, posição de objeto. Então, não, essa aqui está errada. A refração da luz é a passagem da luz de um meio transparente para outro, ocorrendo sempre uma alteração na sua velocidade de propagação. Resposta certa. Na refração da luz, o raio refratado pode não apresentar desvio em relação ao raio incidente. É o nosso caso de quando o raio incide perpendicularmente à superfície. Então, essa aqui está certa. E aí, ele quer saber quais afirmativas estão corretas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.